E acaba de ser inaugurada a mais nova loja de utilidades domésticas e comerciais de Guaratinguetá, a Panekon. Já pensou nesse inverno degustar de um maravilhoso fundi e um caldo quente? Ou então aquela maravilhosa feijoada? E para essas ocasiões aqui você encontra acessórios para deixar esses pratos ainda mais especiais. Além de talheres, panela de pressão, churrasqueira multigril, caixas plásticas, linha de bico de confeitaria, assadeiras e muito mais. Anote já o endereço. Rua Marechal Deodoro, 165, aqui no centro de Guará, ao lado do Selito Rei das Balanças. Panekon, a marca da utilidade.